Música Olá, boa noite. Está no ar o Redação TV é desta segunda-feira, 27 de maio, e nós abrimos informando que o nível do Guaíba voltou a cair para menos de 4 metros. Apesar da chuva de hoje, a medição no Cais Mauá chegou a 3 metros e 89 centímetros. Lembrando que 3 metros é a cota de inundação. O quarto distrito, o polo empreendedor de Porto Alegre, foi severamente afetado pela enchente. Quem investiu na área entre o centro e a zona norte da capital não perde a esperança de reconstruir o que foi perdido, mas o trabalho vai ser árduo. O quarto distrito é uma região de Porto Alegre que já há alguns anos passa por um processo forte de revitalização. Foi a primeira área da cidade a ser evacuada e provavelmente será uma das últimas a ver toda essa água indo embora. Na Avenida Cairu, ainda passa do joelho. Assim, grande parte dos empreendedores nem iniciou a limpeza. Não há energia elétrica há 21 dias. Carlos tem uma metalúrgica e um bar. Nós acompanhamos a segunda vistoria dele. O maquinário pesado ficou submerso. A lama cobre o chão e outros equipamentos. O bar, um nível mais baixo, está alagado. E tudo ficou revirado. Mesas, cadeiras e freezers. Tem que ver o que eu consigo recuperar, mas praticamente é muito pouco. Eu consegui as máquinas pequenas resgatar. Em meia hora a água subia por quadra. Aqui a cada meia hora subia por quadra no dia 3. Eu saí daqui com água no joelho, praticamente. O maior problema hoje em dia é as águas que não baixam. Que não permite que a gente entre, lave e comece de novo um novo ciclo. Que é uma nova vida para o quarto distrito. O sentimento é esse. Quem já pode retornar, começa com água, sabão e força para retirar a sujeira. Nesta loja, a situação é curiosa. Eles comercializam os equipamentos para bombear a água. E tem como clientes, Corsan e Demai. Não escaparam dos alagamentos e estão sem receber novos produtos. As bombas azuis, fabricadas para ficar submersas, ficaram cobertas de lodo. A gente pretende retornar, eu acho que 15 dias. Assim mesmo, meio precariamente. O importante é conseguir acessar a oficina, colocar em ordem, até para poder manter os equipamentos dos clientes que estão necessitando hoje. Nesta pousada, no dia 3 de maio, 120 pessoas foram resgatadas. Nos últimos dias, descartaram móveis e seguem no processo de higienização. Atuam na logística para a saúde e hospedam quem faz tratamentos médicos. Desde o dia que o pessoal, todos saíram da casa, os hóspedes, e a gente não parou, né? Então, porque a saúde não espera. Aqui a gente tem convênio com 150 municípios que vêm para cá para tratamento de saúde e passa em torno de 3 mil pessoas por mês na nossa casa. Empresários e pessoas da comunidade criaram um QG na Avenida São Pedro, que inicialmente atendeu quem ajudava nos resgates. Até o final do mês, estão doando roupas e cestas básicas. Essa é uma segunda fase aqui do nosso ponto, que a gente está chamando de abraço, uma ONG que está sendo constituída a partir dessa iniciativa, desse coletivo que se organizou aqui, né? Aqui a gente recebe as doações, a gente traz um outro CD um pouquinho maior para já vir os kits montados e a gente alcançar para a população, para os empresários, para as famílias que estão retornando agora para suas casas, para suas empresas, né? Principalmente do quarto distrito. Novos negócios e expansão da vida cultural marcavam o quarto distrito. Para Carlos, não há dúvidas quanto à vontade de reerguer tudo de novo. Existe muita garra aqui, né? E essa garra não vai ser uma enchente que vai apagar. Eu lancei há pouco tempo atrás uma campanha de amor pelo quarto distrito, de solidariedade ao quarto distrito. Então, quem puder vir ajudar os empresários ou vir viver no quarto distrito, voltar, fazer o quarto distrito viver. Porque o que o quarto distrito precisa? Precisa de pessoas. O quarto distrito não vai viver sem pessoas. E o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, chegou hoje ao Estado para avaliar os impactos das cheias na economia. Ele se reuniu com empresários gaúchos em Caxias do Sul e anunciou a criação de uma linha de crédito para auxiliar na recuperação da indústria. Alckmin foi recebido na Serra Gaúcha pelo governador Eduardo Leite. Acompanhados de ministros e secretários estaduais, eles participaram de audiência com lideranças empresariais na Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul. Durante o encontro, o governador pediu prioridade por parte da União na criação de um programa para manutenção dos empregos, além de ajuda na recomposição das perdas de arrecadação do Estado. Já o vice-presidente fez um balanço das ações do governo federal em apoio ao Rio Grande do Sul e anunciou a criação de uma linha de crédito para auxiliar na recuperação do setor privado. Recuperar a economia, recuperar as empresas. Então, liberado o Pronaf, já está em operação, inclusive com as cooperativas, com o Juro Zero. Liberado o Pronamp, já está em operação, bancos públicos e cooperativas, Juro Real Zero. Pronamp, também já em operação, cooperativas e bancos públicos, Juro Real Zero. E deve ser anunciado até amanhã para as grandes empresas. Aí deve ser o BNDES que está vindo para cá, vai se instalar aqui em Porto Alegre e vai trabalhar junto com as empresas o mais rápido possível para recuperar. É o que deve ser anunciado entre hoje e amanhã. Uma linha de crédito importantíssima aí para as indústrias. É muito importante também que se viabilize ao Estado a reposição das perdas de arrecadação que o Estado terá. Esse impacto na nossa economia, na indústria, nos serviços, nos diversos setores, no setor agropecuário também, vai se fazer sentir potencialmente com uma perda de arrecadação que pode alcançar 11 bilhões de reais ao longo do ano. A gente está falando de perda de arrecadação, cerca de 60% da arrecadação do Estado agora no mês de junho, por conta de todo o impacto econômico que a gente está vivenciando. E isso vai acabar significando dificuldades daquilo que é a despesa ordinária do Estado. E subiu para 169 o número de mortes provocadas pelas enchentes de maio no Rio Grande do Sul. Conforme o último boletim da Defesa Civil Estadual, 53 pessoas seguem desaparecidas e quase 640 mil ainda estão fora de casa. Dos 497 municípios gaúchos, 469 foram afetados, a maioria. E hoje foram confirmadas as cidades gaúchas que vão ter prioridade na construção de novas moradias para a população atingida pelas cheias. O secretariado do governo tem se reunido no Centro Administrativo de Contingência do Estado, montado na zona leste da capital. A questão das moradias foi destacada pelo secretário de Habitação e Regularização Fundiária. As primeiras 300 residências devem ser construídas pelo programa A Casa é Sua, com um investimento inicial de R$ 41,8 milhões do Tesouro do Estado. Cruzeiro do Sul, Encantado, Estrela, Lageado, Mussum, Roca Salles, Santa Tereza e Venâncio Aires vão ter prioridade para receber as moradias. Um equívoco que estava ocorrendo anteriormente é que se esperava fazer todo o diagnóstico de todas as cidades afetadas para depois ter uma linha de ação. Não, nós entendemos que onde as cidades que as águas já baixaram foram identificados terrenos qualificados fora da mancha de enchente imediatamente começar a construção, enquanto as outras cidades as águas começaram a baixar, você vai fazendo também diagnóstico, identificando o terreno e assim tu vai fazendo uma linha de ação. Nós estamos contratando tanto painéis de concreto pré-moldado que se monta no terreno e que fica pronto até quatro meses, diz isso o contrato, e também tanto o de frame quanto o steel frame que pode entregar até três meses uma casa pronta no terreno. Então nós estamos virando a chave para esses métodos construtivos mais rápidos para dar resposta a essas pessoas. O secretário de Desenvolvimento Rural e coordenador do Comitê de Logística destacou o acordo de cooperação com o Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística no Rio Grande do Sul, SETSERGES. O objetivo é viabilizar ações de transporte para assistência humanitária e recuperação de áreas atingidas. São centenas, milhares de cargas que estão sendo destinadas, ou que foram destinadas para cá, e que certamente o Estado não teria a capacidade sozinho de gerenciar essa operação como um todo. Então optou-se por firmarmos um termo de cooperação técnica com o SETSERGES, a partir desse termo, uma tabela de frete que foi estudada por ambos, para que a gente possa fazer a contratação de caminhões, possa fazer a contratação de frete com o destino para que essas mercadorias cheguem o mais rapidamente possível às pessoas. O secretário destacou também que a Imater está em campo para realizar relatórios sobre as perdas dos pequenos produtores rurais. A partir dos levantamentos que a Imater vem realizando a campo, vem visitando as propriedades, nós teremos a dimensão do tamanho, do impacto que isso teve na economia das famílias. A gente espera as medidas que vêm sendo anunciadas pelo governo federal para associar aquelas que o governo do Estado vai implementar para que a gente possa fazer de forma endereçada e atenda da melhor forma possível aqueles que foram atingidos. No sul do Estado, o nível do canal São Gonçalo, que liga a Lagoa dos Patos à Lagoa Mirim, atingiu a maior marca da história, 3 metros e 6 centímetros, 18 acima do registrado na enchente de 1941. Com isso, a inundação em Pelotas afetou áreas que até então tinham sido poupadas pelas águas. E a Praia do Laranjal voltou a alagar. Em Rio Grande, pelo menos 6 mil famílias seguem fora de casa e mais de 600 pessoas estão em abrigos públicos por conta da cheia da Lagoa dos Patos. As aulas estão suspensas pelo menos até quarta-feira. Quem traz mais detalhes ao vivo sobre a situação lá no município é o prefeito de Rio Grande, Fábio Branco. Prefeito, como está a situação hoje na Lagoa dos Patos? O nível continua subindo, está estável e os ventos? Boa noite. Prefeito, você está nos ouvindo? A gente não está conseguindo lhe ouvir. Talvez tenha que ativar. Agora está me ouvindo? Agora sim. Vamos lá então. Como é que está? Eu estava te ouvindo, mas estava o microfone fechado aqui porque eu estava aguardando. Acontece. Desculpa, desculpa aí a atrapalhação. O problema não é dar a chamada. O problema é quem está na frente aqui do computador. Então, desculpa qualquer coisa aí também. Imagina. Mas assim... Como está a situação lá na Lagoa dos Patos e a cidade de Rio Grande? Não, ainda é bastante preocupante. Por mais que ontem nós tivemos assim, durante o dia, um dia muito tranquilo, um dia maravilhoso, o sol espetacular, a água muito baixa, praticamente no início da manhã nós tínhamos praticamente assim o nível de inundação. Então, talvez há muito... Eu não sei se não foi um dos dias mais baixos desde o início desse período. Mas a noite começou a inverter, começou a subir a lagoa. E hoje um dia de muita chuva, né? Chuva temporal. Então, de ontem para hoje, ele se agravou bastante. Em termos de nível da lagoa, nós já estamos trabalhando nessas condições, né? Do sobe e desce, que é uma característica do município do Rio Grande, também da região sul, aqui também de Pelotas, nas condições meteorológicas. Já se imaginava dessa elevação da lagoa, já tinha até uma perspectiva, uma previsão daquilo que nós vimos acompanhando das duas consultorias que nós temos, da Universidade de Rio Grande, a FURG, que tem nos auxiliado muito aqui na tomada de decisão, com todas as suas previsões do nível da lagoa e também todo o trabalho que vem sendo feito do modelo, da modelagem das inundações. Ao paralelo a isso, com essas informações da Universidade, nós temos também uma segunda, um apoio, que é da URGS, que também tem nos ajudado. E todas elas já tinham nos dado esse cenário, que baixaria o nível da lagoa, mas automaticamente com a mudança do tempo, do clima, e aí foi essa mudança de tempestade, ventos, que nós vamos ter aí uma previsão dessa noite toda ainda, e principalmente o que mais nos impacta aqui é o oceano. Então, essa mudança aqui do tempo, do vento agora, ela faz uma elevação do oceano e aí realmente, de fato, ele faz automaticamente essa elevação da lagoa, que automaticamente nos eleva e atingindo. Nós temos, nós ontem já tínhamos ratificado no nível 2 do nosso estágio, nós classificamos desde o primeiro momento desse apoio da Universidade de Rio Grande e da URGS em 13 etapas. A primeira etapa, a segunda etapa e a terceira etapa. A terceira etapa é o nível mais crítico que poderia se chegar. Nós estamos no nível 2 e ratificamos ainda a necessidade de continuar com o nível 2, até mesmo tendo em vista até a baixa da lagoa que nós tivemos ontem, porque nós sabíamos de ter essa subida. Então, nós continuamos alertando as pessoas que não voltem para suas casas ainda. Ainda não é o momento, realmente. Você tem expectativa de que não se chegue a esse nível mais crítico, nível 3, que a partir de agora já a água comece a baixar? Realmente, quais são os prognósticos para os próximos dias? E também comentar um pouquinho dos principais prejuízos na cidade. É, nós não, assim, neste momento nós não temos a perspectiva de chegar no nível 3. Nós tínhamos isso semana passada, né, que tinha uma previsão que o nível aumentaria praticamente do pico que nós tivemos, mais 50% de lâmina d'água. Aí sim, realmente seria um prejuízo enorme para nós, tendo em vista que a nossa cidade é muito plana, né, então isso impactaria bastante e praticamente chegaria na publicação do nível 3. Como nós não temos mais essa previsão de um pico, uma elevação desse nível, mas ainda temos ainda essas oscilações. Baixa, mas a baixa não é suficiente para tirar água das ruas, então muitas ruas ainda ficam afetadas. E com alguns momentos, que é o caso que nós estamos vivendo agora, com a elevação do oceano, que de fato ela tem uma elevação, ela sobe, mas no nível de que nós temos desde o primeiro momento. Então é um nível alto, não é o normal, muito longe do normal, mas que de fato ainda nós estamos praticamente agora, eu acho que em torno aí de, Raquel pode me ajudar aqui, o último boletim, em torno de 50% acima da taxa de inundação. Quanto estava? Dois e... Desculpa que o pessoal está aqui, eu até não vi esse último boletim que nós emitimos, mas em torno de 40 centímetros acima do nível da margem de inundação. E prefeito... Oi, desculpa. Já você tem uma ideia do prejuízo em valores que está sendo causado por essa enchente, um plano de reconstrução, como é que isso está sendo trabalhado pela prefeitura? Não, eu já coloquei uma equipe em duas etapas, seja no plano de recuperação, seja um plano de uma ação de prevenção para o futuro. Eu acho que isso também necessita uma análise mais profunda, que eu já estou pensando, para que a gente de fato possa fazer. Não só uma recuperação, mas também obras de prevenções. Ainda não tem esse valor estimado, porque muitas coisas eu não consigo nem analisar. Nós temos as nossas maiores estradas e anexas que fazem a ligação do nosso interior, então nós temos aí praticamente duas ilhas que estão sem comunicação praticamente há 30 dias. E esse nível está tão alto que as estradas estão cobertas, eu não sei nem o impacto disso que vai afetar. O que acontece ainda? Nós estamos tendo aí uns prejuízos maiores. Esse nível alto da lagoa e as correntezas também estão afetando as nossas pontes, que estão todas submersas, cabeceiras de ponte, e uma ponte de acesso à Ilha dos Marinheiros, que é uma ponte a mais importante, a maior ponte que nós temos, ela foi afetada, ela teve um dano, não sabemos ainda a patologia, de que fato, que dimensão que de fato aconteceu, mas ela teve realmente uma alteração nela, que nós já estamos fazendo um laudo. Então, em valores, eu não tenho ainda. Nós estamos ainda verificando as condições para depois quantificar e apresentar, seja numa recuperação ou seja obras de prevenção, para que a gente possa minimizar e enxergar isso no futuro, que aconteça, mas que tenha menos impacto à população rio-grandina. E já é grande esse impacto, mais de 6 mil pessoas aí na cidade, apenas aí na cidade fora de casa. Muito obrigada, prefeito Fábio Branco, prefeito de Rio Grande, que conversou com a gente. Um ótimo trabalho para o senhor. Muito obrigado, sempre à disposição. Quando achar necessário, aí fico sempre à disposição para esclarecer dúvidas e apresentar a nossa situação ainda, que ainda vai alguns dias longos ainda pela frente, tendo em vista muita água ainda que tem, ainda para descer do Guaíba e da Lagoa dos Passos. Mas muito obrigado, sempre à disposição. Obrigada. E o que todo mundo quer saber é quando essa chuva vai dar uma trégua e isso deve acontecer a partir de quarta-feira, mas amanhã a instabilidade já vai diminuindo aqui no Estado e tem previsão de ventos fortes na faixa leste. Em Porto Alegre, a Defesa Civil emitiu até um alerta para a ventania, esperada a partir desta noite até amanhã de manhã, até 60 km por hora. Veja as informações do tempo no mapa. Nesta terça-feira, o ciclone que se formou sobre o oceano ainda deve provocar chuva fraca e ventos acima dos 90 km por hora na faixa leste. A instabilidade fica mais concentrada na região metropolitana da capital, no sul, na campanha, missões e no litoral norte. Mas não são esperados grandes volumes. O acumulado de chuva fica em torno dos 10 milímetros e o tempo começa a melhorar a partir da tarde. No norte e na serra, predomínio de tempo nublado e sem chuva. Já na região central, o dia vai ser de precipitações alternadas com períodos de sol, que aparece mais na fronteira com a Argentina. E as temperaturas se mantêm baixas. Em Porto Alegre, variação entre 10 e 14 graus. Em Pelotas, os termômetros marcam entre 7 e 18. E mínima de 9, com máxima que não deve passar dos 13 graus em Dom Pedrito. E foi instalado no Park Shopping Canoas um espaço preparado para receber passageiros de voos comerciais com chegada ou partida na base aérea do município. O espaço é uma estrutura temporária e de contingência que vai permitir as operações até que o aeroporto Salgado Filho volte a operar. O terminal está fechado desde o dia 3 de maio em função do alagamento da pista. Nesta manhã, um pouco depois das 8 horas, aconteceu o primeiro pouso de uma aeronave comercial na base aérea de Canoas. Foi um voo da Latam que decolou do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, por volta das 6h20. Após o desembarque, os passageiros foram conduzidos de ônibus até o Park Shopping, que fica a cerca de 3,5 km distante da pista. E em função das condições do tempo, as aulas ficaram suspensas hoje na rede pública estadual em Porto Alegre, Rio Grande e Pelotas. Já em São Leopoldo, a rede municipal, que retornaria às atividades hoje nas escolas que não foram afetadas pelas cheias, seguiu o mesmo caminho por medida de prevenção. Mas as vistorias técnicas e o trabalho de limpeza das 18 escolas afetadas pela enchente continuam. Salas de aula devastadas. Os trabalhos, os brinquedos pedagógicos, até essa parte da tabuada vai ter que ser reescrita porque sumiu do cartaz. É para que os 600 alunos voltem que o trabalho está começando. Todo o primeiro andar da Escola Maria Edila, no bairro Rio dos Sinos, em São Leopoldo, foi destruído. Não tem mais as fichas antigas dos alunos na secretaria da escola. Ficou muito tempo embaixo da água, né? Então, o cheiro é muito forte, as coisas estão deteriorando, fichas de antigas a gente não vai ter como salvar, muita coisa se perdeu. Na cidade, 18 escolas da rede municipal foram atingidas. Cada uma está recebendo a equipe de engenheiros e arquitetos para vistoriar toda a infraestrutura. Pisos, esquadrias, portas, janelas, instalações elétricas. Será realizado daí um laudo técnico, indicando os danos, quais são as formas para serem corrigidas, os consertos, as manutenções. Foram pelo menos 20 dias dentro d'água. Na cozinha, que fazia as merendas gostosas, agora tem barro e o cheiro da comida que apodreceu toda. O piso de parquê da sala de professores levantou. Nas salas de aula, as classes novas, que são plásticas, serão lavadas. As demais, assim como os armários, vão para o descarte. De um lado, um sorriso por salvar caixas de lápis de cor intactas. E de outro, planos para as telas interativas, que garantiam conteúdos conectados na rotina dos alunos de todas as salas de aula. Além de todos os outros materiais, perdemos essa ferramenta tecnológica pedagógica. Mas o intuito é voltar com elas o quanto antes. A mantenedora já tem um plano de recuperação e de compra desses materiais, que não vão poder ser reaproveitados, justamente pela importância que elas têm no ensino, na aprendizagem, nas crianças, que são a geração digital. Os resultados mostram que é a ferramenta que eles rendem mais, eles interagem. Então, para nós é primordial. E o empenho vai ser o mesmo para o recurso analógico de maior valor da escola, a biblioteca. O acesso é difícil, mas mais do que isso, é bem ruim a sensação da gente ficar caminhando sobre livros. Tem estantes que caíram inteiras no chão. Aqui os livros da educação infantil. A mesa ficou em cima da cadeira. Desse outro lado aqui, a escola criou um cantinho da leitura. Eu vou me abaixar aqui para mostrar para vocês que, além desses puffs coloridos, eles tinham até um tapetinho de grama sintética. E a ideia era promover a descontração durante a leitura. Os livros de literatura, tudo, tudo estragado. Algum livro mais alto talvez a gente consiga reaproveitar, mas a grande maioria vai ser. Vai ter que ser para perda, né? Nem para reciclagem. É perda, né? Perda total. Mas os professores já começaram uma campanha, com editoras, com autores e com cada um, que tiveram um belo clássico pedindo para ser lido pelas crianças. A gente sempre tem um livro lá na biblioteca que a gente deixa lá guardadinho. Um dia ele vai ter, né? Tu já leu ou... Ah, mas esse aqui eu posso doar, né? Então é desse jeito que a gente vai reconquistar a nossa biblioteca. As aulas retornam na semana que vem em escolas não atingidas. Nas que precisam reparos, a ação agora é de força tarefa. Quarta-feira nós vamos concluir as últimas dessas 18 que foram avariadas. Em medida em que nós concluímos a inspeção, a gente já entra com a equipe que faz a remoção do entulho, a equipe de higienização e já com obra civil. Ao preparar as escolas também sinalizamos para a comunidade que vai ser possível ressurgir, que vai ser possível se refazer, se reconstruir. E a gente quer começar justamente pelo equipamento público mais importante para as comunidades, que é a escola. Espaço de acolher, de esperançar, de produzir conhecimento, de se fortalecer. Muito triste ver tanta destruição, principalmente nas escolas que ensinam tantas crianças, né? Tão importantes para a comunidade. E hoje pela manhã, um decreto publicado pela Prefeitura autorizou o funcionamento das escolas particulares da capital. A medida atendeu a solicitação das próprias instituições de ensino. À tarde, o governo do Estado também autorizou a retomada das aulas a partir desta terça-feira nas escolas da Rede Estadual de Porto Alegre que tiverem condições de receber os estudantes. Já as atividades na rede municipal permanecem suspensas até nova avaliação com base nos prognósticos climáticos atualizados. E se a enchente trouxe destruição, também trouxe espírito comunitário, que precisa ser renovado. Nos primeiros dias, centenas de voluntários se mobilizaram para ajudar os desabrigados. Com o passar das semanas, no entanto, o número diminuiu bastante. Só que as necessidades das vítimas das inundações seguem urgentes. É hora do almoço e crianças, adultos e idosos aguardam na fila a vez de receber uma quentinha. Todos aqui estão desabrigados. São famílias da zona norte da capital que perderam tudo com a enchente. Histórias como a da Rita, que morava no bairro Sarandi. A enchente invadiu a nossa casa. Nós perdemos tudo, saímos com a água pelo peito. Bom, nós tivemos lá essa semana, total estrago de tudo. Tudo, tudo, tudo mesmo. Quantas pessoas moravam contigo? Cinco. Estão todos aqui contigo no abrigo? Estão todos aqui comigo. As refeições que são servidas para alimentar a Rita e tantos outros abrigados no Centro Vida é feita pelos Cozinheiros do Bem, um grupo de voluntários que está trabalhando 24 horas por dia no abrigo. Cerca de 15 pessoas estão trabalhando aqui nesse espaço para providenciar o almoço da população que está abrigada aqui no Centro Vida. Esses aqui são parte da equipe dos Cozinheiros do Bem. O que nós temos hoje aqui para a população comer? Nós temos arroz, feijão, carne desfiada com batata palha. Certo. E sobremesa. E tem a sobremesa ainda. A sobremesa, ambrosia. Ah, que coisa bem boa. O projeto Cozinheiros do Bem é conhecido pelo trabalho com a população de rua da capital. Mas pela primeira vez está vivendo um novo desafio, que é o de preparar refeições para centenas de pessoas desabrigadas. Para mim a refeição está ótima, está tudo bom, está maravilhosa. Não tenho que reclamar da comida, não tenho que dizer nada. Para mim está tudo ok. Tudo bem acolhida. O projeto conta com o apoio do governo do estado e da prefeitura. Mas não é suficiente. A maior parte dos mantimentos é adquirida através de doações da sociedade civil. Mas empresas que possam colaborar são bem-vindas. Seria o ideal, né? Saber que toda semana alguma empresa ou algumas empresas, ah, eu vou doar o pão, vou doar o queijo, vou doar isso. Isso seria o ideal para nós, né? E a gente adoraria. Quem quiser ajudar pode enviar um pix para os cozinheiros do bem no endereço que aparece na sua tela ou mandar doações de itens que estão faltando, como queijo, margarina, legumes, frutas, verduras e desengordurantes para limpeza pesada. Mais informações nas redes sociais do grupo. Chamamos uma matéria sobre trabalho voluntário, mas como você viu, exibimos uma sobre cozinhas voluntárias no Centro Vida dos Cozinheiros do Bem, que também precisam de ajuda. Amanhã a gente mostra, então, a dos trabalhos voluntários. Por hoje, encerramos essa edição do Redação TVE. Na sequência, você fica com as notícias nacionais do Repórter Brasil. Muito obrigada pela companhia. Boa noite e até amanhã.